Terminou hoje a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Um balanço divulgado no fim da tarde pelo Ministério da Saúde mostra que em todo o país, 81,5% do público-alvo foi imunizado. A meta era vacinar pelo menos 80% das 50 milhões de pessoas que compõem o grupo prioritário, como gestantes, idosos e crianças menores de 5 anos. Mas segundo o Ministério da Saúde, alguns estados e municípios não atingiram a meta e podem continuar a vacinação. A região sul apresentou o melhor desempenho, seguida pelas regiões sudeste, centro-oeste, norte e nordeste. Até 9 de maio foram registrados no Brasil 2.808 casos de gripe de todos os tipos. Desses, 2.375 foram de H1N1.